Lamento se isso ocorrer, considero que o Renan é um excelente líder e eu vou lamentar. Se ele tiver que deixar, mas a decisão é uma decisão dele. Eu, certo, se dependesse de mim o Renan não sairia da liderança. Eu não tenho absolutamente nenhum interesse em assumir a liderança. Eu fui líder sete anos aqui, depois presidente da casa, certo, e não tenho absolutamente. Eu prefiro continuar colaborando, seja com o partido, com o Senado e até, acreditem, com o país, certo, sem necessidade de ter nenhum cargo aqui. O meu cargo de senador pelo Pará já me é suficiente. Eu não vou emitir nenhum juízo antes que ocorra a reunião. E eu lamento profundamente, se o Renan tiver que deixar, eu vou lamentar. A reforma trabalhista não é uma questão partidária, isso nem creio hoje seja uma questão de governo, porque o projeto que aí está, um projeto oriundo da Câmara já emendado, é uma questão da sociedade. Nós vamos discutir a comissão, é uma comissão técnica. E que se tiver que ser emendada, que seja emendada. E que se tiver que devolver para a Câmara, que se devolva para a Câmara. Estamos se tratando de um tema da maior relevância, que não pode absolutamente ser reduzido, certo, à questão partidária. Legenda Adriana Zanotto